Muita dor de barriga, vômito, chega até a febre, né? E se ele não melhorar, vai ser complicado. A disputa é grande. E olha a situação pra poder dar a volta aqui nesse tempo. É muita gente! E uma outra coisa, gente. Ninguém fala nada no metrô, né? É um silêncio. Gente, é impressionante. Ele tem 92 metros de altura e 63 metros de largura. Olha que lindo, gente. Quantas cores. E aí, como tá a experiência de andar de tuk-tuk? Não tem ar-condicionado, mas tem ventinho gostosinho na casa. Bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia! Seja bem-vindo a nossa volta sem rota. Eu sou o Guilherme. Eu sou a Raíssa e nós estamos viajando pela Ásia. Estamos em Bangkok, na Tailândia. E estamos começando esse dia de hoje. Não sabemos ainda o que vamos fazer, mas já começamos aqui pra poder ir mostrando pra vocês. E contar também que a temida dor de barriga na Tailândia aconteceu. Chegou! Cheguei a noite inteira no banheiro, gente. Acredita? Quando eu acordei, o Gui falou pra mim que tinha passado a noite inteira no banheiro. Eu nem vi nada, porque eu tava muito cansada. Eu dormi pesado. Aí eu fiquei, nossa, mas o que será que você comeu? O que eu não comi e tal? Porque eu não tô com nada. Passou 5 minutos e começou. Vou ter que ir no banheiro! Sai! Ai, que loucura, gente. Veio, veio. Chegou aí a famosa... A temida dor de barriga asiática. Pois é. Mas tá bom, pelo menos não vomitei nem nada. É, ontem a gente, durante o dia, a gente comeu naquele restaurante que vocês viram. Que, assim, parecia ser super arrumadinho e tal, então acredito que não seja de lá. Mas à noite a gente comeu numa barraquinha de rua. Que, inclusive, a gente filmou pro vídeo que vai sair aqui no canal ainda. De todas as nossas saídinhas noturnas, né? Só que, assim, poxa, tava tão gostosa a comida. Muito bom, queria até voltar lá hoje. Queria até voltar lá hoje mesmo, mas também não dá pra saber se realmente é daquilo, se não é, né? É, e assim, também não é uma dor de barriga muito braba, não, sabe? Tipo, é uma dor de barriga, mas tá indo. Vamos ver, vamos ver se melhora. E aí, então, o Gui quer editar vídeo. Ele tá, por enquanto, ele tá com medo de sair de casa, porque ele realmente tá indo no banheiro toda hora. Então, e a gente tá com fome, já são, acho que 11 horas da manhã, né? Então eu vou sair aí pra procurar alguma coisinha pra gente comer. Ontem a gente passou em frente a um lugar que vendia a croação. Eu vou lá ver e vou tentar ver se tem alguma farmácia também pra comprar algum remédio que a gente não trouxe, que a gente não tinha, né? A gente nunca teve esse problema lá na Europa. É, faz muito tempo que não deu dor de barriga. E aqui em 5 dias, começo de adeus, já deu a primeira. Mas é só a primeira de muitos, relaxa. É, a primeira de muitos, vai ter várias. Então vamos lá comigo, vocês, pra gente... Tá bom, pra gente ver o que acha, pra gente tomar café da manhã, pra eu trazer aqui pro hotel, pra curar a nossa dor de barriga. A minha não tá tão forte, igual a do Gui, eu só fui uma vez. Não, a minha... Mas o Gui já foi, quantas vezes? Eu fui a madrugada inteira. Sério? Eu levantei a primeira vez, duas e meia da manhã, e eu fui dormir de novo, era sete da manhã. Meu pai amado. Ah, eu preciso de dinheiro. Bora lá então. Ó, aqui é a vista que a gente tem da escada do nosso hotel. Nessa hora, as meninas estão arrumando os quartos. É muito bonzinho esse hotel aqui, viu? É esse lugar que a gente tinha visto, ó, com os croissants. Vamos ver o que que tem aqui. Ó, aqui a gente pega a bandejinha e vai se servindo. Tem que definir agora o que que eu vou levar. E aí talvez depois lá elas embrulham pra viagem. Tem bastante coisa bonitinha. Vamos ver. Bom, então eu peguei ali os negocinhos de comer. Deu 132 bars. Eu vou ver se eu compro café no 7-Eleven, que é mais barato. Então eu vou comprar o café lá e vou ver se lá também vende o remédio. Se não vender, aí eu vou procurar alguma farmácia por aqui. Ó, cheguei aqui no 7-Eleven. Aqui é tipo um mercadinho que vende de tudo. Vende coisas de mercado, coisas de farmácia. E coisas de comida também, café, ó, sorvete. Então vamos ver aqui o que que eu acho de remédio pra dor de barriga. Então lá no 7-Eleven não tinha remédio pra dor de barriga. Poxa, eu achei que ia ter, né, que é uma coisa que os turistas têm tanto aqui que iam vender com mais facilidade. Aí ele me explicou onde que era a farmácia. Eu entrei na rua do lado aqui. Chegando lá, os remédios que eu tinha pesquisado na internet, que são bons aqui e que não são tão fortes, né, não são antibióticos e tal, não tinha. Ele falou que tinha acabado. Aí eu pedi qualquer um ou outro. Mas na verdade eu comprei. Foi 100 bars, uma cartelinha com 8 comprimidos. Só que eu não sei se é antibiótico, não sei que remédio que é. Então chegando lá no hotel com calma, eu pesquiso. Porque eu acho sem necessidade de tomar antibiótico, né. O café foi 15 bars. Foi bem baratinho. Mas não sei se é bom esse café solúvel, né. Aí os cafés, assim, que vendem nos lugares e tal, costumam ser 60, 80. Então é bem mais barato comprar esse solúvel ali. Mas vamos ver se é bom. Bom, já no hotel. Meninão ali, ó. O tempo inteiro no banheiro, né, amor? Tá braço. Tá braço. Tá nem consigo comer. Eu tô aqui já comendo pãozinho bem gostoso. Eu comprei um de presunto com cebola, o outro de queijo com presunto e o outro que é de pizza. Cafézinho. É gostosinho o café. E o remédio, eu já dei uma pesquisada e ele é antibiótico. Então não sei se vale a pena. Ah, acho que sim. Toma. Três diazinhos. É por três dias? O farmacêutico falou cinco, mas eu precisei na internet, pode ser por três. Dois. Um de manhã e outro à noite. Ei, lasqueira. Tá forte. Tem que beber água. Ó, voltando só pra falar que o negocinho que a gente comprou, que eu comprei lá na padaria. Tudo bom. Nossa senhora. Mas bota bom nisso. Quem diria que eles na Tailândia iam saber fazer um croissant tão gostoso, né? A massa folhada é maravilhosa. Foi natural pra prender. Nossa senhora, bom demais. Bom, seguimos por aqui. O Gui só tá conseguindo ficar deitado, indo no banheiro até agora. Eu não fui mais, não fui de novo. Eu tô de boa. Só pegou ele mesmo. Agora sim, é só dor de barriga também. Que a maioria do pessoal tem muita dor de barriga, vômito, chega até febre, né? Algumas pessoas. E eu só tô com dor de barriga. É, menos mal. Mas, bom, nem saímos então hoje. Já são três e pouca da tarde. Eu tô descendo agora pra comprar o almoço. Pra trazer pra cá, pra comer no quarto de novo. Comendo banheiro. Comendo banheiro. Ai, que situação. Tadinho. Mas ele já tomou remédio. Vamos ver se melhora, né? Que ainda temos mais dois dias aqui em Bangkok. E várias coisas ainda pra fazer que a gente quer. Que tava marcado, planejado. E se ele não melhorar, vai ser complicado. E daqui a pouco a gente tem um passeio no navio. Tô tentando ver lá com a Tailandiano. O Bruno tá me ajudando. Se eles conseguem trocar. Só que não depende da Tailandiano. Depende do pessoal do cruzeiro, né? Pra trocar o dia pra amanhã ou depois de amanhã. Até porque é com comida liberada. Então seria o dia de comer muito. Experimentar todas as comidas. E o Gui desse jeito, né? E a gente precisa pegar transporte público pra ir até lá. Então pode ser que dê vontade de ir no banheiro. No meio do transporte. Vai ser complicado. Mas vamos ver. Vamos torcer pra que ele consiga trocar a data. Ou pra que o Gui melhore, né? Bom, tô saindo aqui de novo no hotel. Vamos lá ver o que eu acho pra comer. Vou ver se eu acho alguma coisa que seja mais... Mais levinha pra ele. Uma coisa sem molho, sem fritura. Só que tudo aqui vai muito óleo. Então, acho que não adianta muito, né? Mas vou tentar. Bom, vim aqui nesse restaurante. Que nós já estamos acostumados. Já comemos aqui, eu acho que umas quatro vezes. O Pad Thai e o Fried Rice aqui são muito bons. Os cafezinhos da manhã também. É o nosso restaurante preferido até agora. E o nome do restaurante é New My House. Vou deixar aqui embaixo. É bem pertinho do nosso hotel. E o preço é muito bom. É o mais simplesinho aqui dos restaurantes que tem aqui na nossa rua. Mas é o que tem o melhor preço. E a melhor comida, assim, disparada. Então a gente recomenda muito esse restaurante. New My House. É bem bom. E eu pedi para o Gui um arrozinho com frango. Era o que eu achei mais normal ali, assim, no cardápio. Vamos ver. Tomara que não venha com molho ou apimentado. E para mim, pedi um Pad Thai. Porque não dá para resistir ao Pad Thai desse restaurante, que é muito bom. Então é isso. Estou aqui, ó, nessas cadeirinhas. Aguardando ficar pronto. Bom, gente. Cheguei aqui no hotel. Situação do menino. Ai, está dando uma dojinha de você, amor. E aí eu comprei para você só arroz com frango, ó. Deixa eu mostrar aqui para a galera. Aquele arrozinho com gosto de nada. Arrozinho com gosto de nada. E um franguinho que eu pedi sem pimenta. Só um franguinho bem básico. E aí para mim, o famoso Pad Thai. E ele está morrendo de inveja. Eu acho melhor não. Porque tem molho doce no Pad Thai. Ele é frito, ele vai muito óleo. Ai, amor. Aí, ó, comer na cama, o que que dá? Eu tirei muito rápido. Não deu nem tempo para sujar, né, gente? Sujou sim, sujou sim. Aqui, ó, aqui. Lógico que sujou. Não, mas sujou. Sujou. Dá outro pepino aí. E bom, gente. Atualizando aqui sobre o passeio que a gente ia fazer hoje, né, do cruzeiro. Falei, então, com a tailandiano. E o Bruno conseguiu alterar a data. Vai ter uma taxa que o cruzeiro cobra por alterar a data em cima da hora. E realmente, faltam duas, três horas para poder ir para lá. Então, tá muito em cima da hora. E agora que eles responderam e falaram que tem que pagar 30 bars por pessoa. Que dá mais ou menos... 300 bar por pessoa. 300 bar por pessoa. Que dá mais ou menos 40 reais. E a gente resolveu pagar, porque... Para não perder o cruzeiro, né? O valor que a gente já tinha pago. E também... Oi? E não arriscar ir hoje. E não arriscar ir hoje. Porque é um cruzeiro com comida liberada. Então, é para comer muito e tal. E aí, não vale muito a pena ele ir desse jeito. Então, é melhor a gente pagar essa taxa. E aí, mudamos para daqui dois dias. Agora, vamos torcer para que você esteja melhor até lá, né? Não, não. Porque, às vezes, diarreia dura alguns dias. Não, não. E aqui, você pediu frango sem pimenta? Pedir sem pimenta. Tá com pimenta? Acho que a ti errou, então. A ti errou. E? Tá apimentado? É um dia, dia seguinte por aqui. Ontem, realmente, não deu para fazer nada. O Gui ficou o dia inteiro no trono. Teve um dia de rei. Mas, hoje, já está bem melhor, né, amor? Essa noite, na verdade... Ontem à noite, na verdade, você já tinha melhorado. A gente saiu só para comer. Lá para seis, sete horas, já estava bem tranquilo. É, aí a gente saiu para jantar. Voltamos. Ele descansou bastante. Tomou os remédios. Bebeu bastante água. E fiquei bom. Então, está ótimo. Agora, começar tudo de novo. E hoje, à noite, tem comidinha de rua de novo. Estou brincando. Vou esperar mais uns dois dias para eu voltar a comer. Pelo amor de Deus. Agora, tem que tomar cuidado um pouquinho mais. Pelo menos, por enquanto, que você ainda está bem... Estou... Bem... Sensível, né? O menininho tem um intestino sensível. Mas, ó... Bom, a gente está acabando de se arrumar aqui. Tomei remédio dois ontem. Já tomei um hoje. É antibiótico. Então, nada de álcool. Só passeio mesmo, comidinha. E visitar os templos. Isso aí. Então, bora. Já estou pronta. Hoje, nós vamos visitar mais alguns templos aqui em Bangkok. Tempo do Amanhecer. Aí os outros, eu não sei o nome. Vamos embora, bora, bora. Perguntei para ela aqui para entender, porque eu achei que domingo fosse mais caro. Porque ela está cobrando 30 bar por pessoa. E a gente esteve aqui essa semana e pagamos 16 bar. E é o seguinte. O barco que a gente está pegando agora é diferente do barco que a gente pegou aquele dia. A gente pegou um barco mais simplesinho, dessa vez. Tipo um catamarã, assim. Tinha a opção de pagar os 16 bar, só que era para aguardar mais 30 minutos. E como a gente está com pouco tempo, tem muita coisa que você está hoje, né, mãe? E está muito quente aqui. É, e está muito quente aqui. A gente vai pagar um pouquinho mais mesmo. Vamos de uma vez. Chegou! Está chegando o nosso barquinho, hein? Dessa vez não vai ser um barquinho, não, Reis. Dessa vez é um barcão. Tem que ensinar a mão. Saúde, moça. Olha lá, o barco está chegando aí, está vendo? Ah, é diferente mesmo. É bem diferente. Aí, olha o tamanho do barco, olha. É outro estilo de barco. Olha, é bem grande aqui, hein, gente. Olha a quantidade de... Ih, tem ar-condicionado ainda. E aí, coisa boa. Vamos sentar aqui. Ai, que delícia. Tem ar-condicionado. E assim, legal de falar é que a gente não sabia quanto que era esse barco, por exemplo, quando a gente veio ver, né? Então, para você que quer fazer um passeio no Rio, mas não quer contratar um passeio realmente no Rio, mas quer andar no Rio, 30 basta tem um bom barco, né? Um deck lá em cima, vou filmar para vocês lá em cima já já. Já dá para passear no Rio. Olha, está gelado aqui, né? E outra informação legal também, nós pagamos 30 bases por pessoa para uma viagem. É, uma ida, né? Se você quiser usar o transporte o dia todo, se você tem barco de pontos para visitar e quiser pagar um ingresso para usar o dia todo ilimitado, também tem essa opção. E aí é 150 bases por pessoa. Eu acho que até que vale a pena, viu? Porque, por exemplo, você está aqui onde é o nosso hotel, aí você desce até o Ayrum ali, que a gente vai agora, né? Depois pega outro e vai até o Tchanatau, que é onde é o Muda de Ouro, né? Aí depois pega e volta para cá, então acho que até que vale a pena. Sim, se você for um dia que você for fazer vários pontos turísticos que estão nessas linhas do Rio, que são perto do Rio, que são perto do Rio, vale a pena. Sim, a maioria é perto do Rio. É, verdade. Chegamos aqui, a fila para entrar no barco está grande também. Olha a quantidade de gente aqui. E olha que maravilhoso, cara. O barco deixa a gente simplesmente na frente do nosso primeiro, da nossa primeira parada de hoje, que é o Acharum. Pegar um pouquinho a gente explica para vocês, mas o lugar é lindíssimo. E a gente nem precisou andar para chegar aqui. Que maravilha. Ó, bem aqui no início já tem ali a bilheteria. Já vimos que é 100 bars por pessoa para visitar esse templo. E ó, aqui tem as informações das roupas, ó, falando tudo que é proibido. E aí eles alugam roupa aqui também. Não está falando aqui o valor, mas é um paninho vermelho, está vendo? Aqui, ó. Ah, é doação. Você coloca quanto você quiser. Acabei de entender. Você coloca quanto quiser aqui e pega um paninho desse, para poder se cobrir caso você não esteja com a roupa apropriada, né? Mas, gente, é bom sempre vir com a roupa, né? Você já sabe que vai visitar templo, vem com blusinha de manga, com calça, né? Comprou então? 100 bar por pessoa. Acabamos de entrar, passamos aqui, ó. Eles deram uma água por pessoa e deu um carimbinho na mão. E aqui é o templo Ayrum. E esse templo, ele existe desde o século XVII. Então tem um pouco mais de 300 anos. Só que a pagoda principal, né? Que é a torre principal aqui, a bem autônica, a gente consegue ver de vários lugares aqui na cidade. Ela foi construída somente no século XVIII. Então um século depois. E ela não era tão grande assim. Em 50 anos depois que ela foi construída, ela foi também aumentada. O rei mandou aumentar o tamanho dela. E aí aumentou 70 metros. Hoje ela tem 85 metros de altura. Então ela tinha 15. Ele mandou aumentar mais 70. E ficou essa pagoda gigantesca, lindíssima, com 85 metros de altura. E ela já passou por algumas restaurações. Ela passou por uma em 1980. E depois a sua maior restauração foi entre 2013 e 2017. Inclusive muita gente criticou essa restauração porque falaram que mudou muito. Porque antes eu acho que ela não tinha essa parte branca. Ela era mais colorida. Eles restauraram todos os ladrilhos que estavam quebrados. E aí passaram entre um ladrilho e outro essa cal branca. Muita gente criticou na época e tal. Enfim, se manteve desse jeito. Mas hoje a gente já pode ver que já está precisando de uma restauração de novo. Tem muita parte ali que perdeu já o branquinho. E está ficando preto, né? Ela é decorada. Tudo esse coloridinho que vocês veem são ou conchas ou cerâmicas chinesas. E outro fato interessante é que o Buda de Esmeralda que a gente já mostrou aqui num vídeo que a gente fez o passeio com a tailandiana. A gente foi com o Gui. A gente visitou vários templos. E a gente visitou o templo do Buda de Esmeralda. Que é um Buda super bonito. Super importante. Aqui para Bangkok. E antes, até 1700 e alguma coisa, ele ficava aqui nesse templo. E aí depois que ele foi transferido para o templo onde ele é hoje. E para quem está se perguntando, tá, mas afinal, o que é essa torre e por que ela foi construída? Gente, todas as torres, assim como essa aqui nos templos, elas são chamadas de pagoda, né? Pagode ou pagoda. Pagode ou pagoda. Nossa, no pagode eu pensei logo no nosso pagode. Pagoda. E aí eles guardam dentro das pagodas as cinzas dos reis, as pessoas importantes, né? Exatamente. Não consegui achar informação se dentro dessa pagoda tem os restos mortais de alguém, né? Geralmente são as cinzas, porque no Budismo eles acreditam que cremam. Eles sempre cremam, né? Eles não enterram. Então, não sei. Não consegui achar essa informação se aqui tem as cinzas de alguém. O primeiro objetivo dessas pagodas é sempre colocar isso. mas depois também se difundiu tanto, tem tantas pagodas, talvez nem todas tenham as cinzas de alguém. É sempre, todo templo tem, quase todo templo tem uma pagoda, tem muitas aqui. Bom, então vamos lá, né? Vamos começar a subir aí, visitar aqui esse templo lindíssimo. Eu tava olhando aqui, tem gente andando ali em cima, só que não lá no meio. Eu acho que só dá pra andar aqui. Ah, tá. Eu acho que são quatro patamares, né? É um aqui, dois, três, quatro. Só até o segundo. Só até o segundo? Parece que sim, não teria nada. Ah, que pena. Achei que dava pra chegar lá em cima. Bom, vamos lá então. A gente primeiro vai dar uma voltinha por aqui, pra subir ali a escada, tirar umas fotos aqui, e depois a gente entra dentro desses templos, né? Que eu acho que... São templos de oração. São templos de oração. É, então é. Aí a gente tira o sapato, entra aí pra gente poder visitar. Eu acho que tem mais coisas aqui em volta. Bom, vamos descobrir, vamos lá. Subir aqui. Nossa, gente, é tão, tão bonito. E eu tava reparando, tem muitas pessoas com essas roupas aqui. Agora essa menina aqui do meu lado, essa moça, muitas, mas muitas mesmo. Eu nunca vi tanta gente vestidinha assim. É muito bonitinha essa roupinha, né? Tem famílias completas, assim, pai, mãe e as crianças. Olha ali, ó. A roupinha dos homens também, como é que é. Muito bonitinha, olha como é que brilha o pano. Olha lá, tem uma moça ali, outra aqui. Isso é o quê? Chinesa? Desculpa, de onde você está? China? China. China? China? Vamos conhecer, a Raíssa ficou empolgada ali com o povo com a roupa diferente. Gente, o tamanho do degrau. Muito alto. É super inclinado. É muito alto. Ai, vai cansar. Vamos nessa. Caraca, gente. Que difícil de ver isso. É alto, né? É muito alto. Aí você comentou pra vocês que é feito de cerâmica chinesa, né? E aqui, ó. Dá pra ver, ó. Aqui, nesse caso, a gente consegue ver com bastante precisão. Parece um prato, né? As flores aqui, ó. Mas todos esses pedacinhos aqui são cerâmica também, ó. Faz o design do templo inteiro, da páscoa inteira. Ó, subimos apenas uma escada e aqui tem a placa já impedindo de continuar subindo, tá vendo? Ah, que pena. Que pena. Achei que ia poder chegar ali em cima. Imagina a vista da cidade lá de cima, deve ser linda. Aí tem uma placa aqui, ó. Mas pelo menos dá pra gente dar a volta inteira aqui, eu acho, né? Pode. O pessoal tá vindo aqui, ó. Uma sacadinha. Vamos olhar então. Vamos dar a volta pra ver. A disputa é grande. E olha a situação pra poder dar a volta aqui nesse tempo. Muita gente. E as pessoas param pra tirar foto o tempo todo. Então toda hora você tem que ficar esperando tirarem a foto pra poder passar. Enfim. E tem que esperar mesmo, porque a gente quer que as pessoas esperem também, né? Quando a gente tá tirando a nossa. A gente também tá tirando a foto. Tem que... Cada cantinho desse aqui é um camarote pra foto, gente, ó. Cada cantinho desse mostra... É, tem várias esquinas. Tem várias esquinas. E aí tem pessoas que querem tirar foto de cada uma. E a quantidade de gente com suas roupinhas. Tá demais. Olha lá. A roupa das meninas. E olha que legal a vista aqui, ó. Dá pra ver o rio. Não, muito lindo aqui. Aqui é. Tem a pagoda principal e duas pagodas pequenas? Quatro. Uma cada ponta. Ah, tá. Tem a grandona no meio e essas aqui, ó. Que são nas pontas. Olha, parece que tem uma coisa bem bonita ali do lado. Ali na frente parece ser um parque, não sei. Depois a gente vai ver lá. Vamos tentar chegar lá pra ver o que que é. Olha, tem uma escadarinha. É o que eu falei, é tudo igual. Toda ponta... A gente tá em outra ponta agora. Toda ponta que você chega... Mas também tem uma escada... Tem uma escada pra subir na parte das pagodas. Eu sempre falo padoga. Pagoda. Pagoda. Tá vendo? Esse cantinho aí é parecido com o que você tirou a foto agora há pouco. É, verdade. É tudo igual, então. Tudo igual, é tudo exatamente igual. É tudo exatamente igual. Ó, aqui ó, a placa também é escada igualzinha pra subir. Então ela é bem espelhadinha, entendeu? É bem igual. Gente, uma informação importante que eu acho legal passar pra vocês aqui, que eu aprendi nos últimos dias estando aqui na Tailândia. E agora, inclusive, acabei de ver uma placa com esse ensinamento que eu tive, que eu não tinha ideia. De que é extremamente errado e falta de respeito usar símbolos do Buda como peças de decoração, como tatuagem, então a gente vê muito isso, pessoas que usam ali o Buda, compram aquela estátua, compram uma imagem, coisas de decoração, fazem tatuagem do Buda como se estivesse fazendo uma homenagem, né? Só que, na verdade, isso é pura falta de respeito, tá? Buda é uma imagem sagrada e ele está somente em templo de oração, em lugares onde as pessoas vão pra fazer as orações, né? E você não pode usar como um simples objeto de decoração. E uma coisa também, caso você tenha uma tatuagem no braço ou na perna, por exemplo, de um Buda, quando vier visitar um templo, venha com ela coberta. Coberta, pra... Não ter nenhum tipo de problema, né? É, exato. Chegamos aqui, ó. Vamos entrar aqui, tem que tirar o calçado, não pode entrar de boné também, tá, gente? Nem chapéu, né? Vamos entrar aqui pra conhecer. Não é tão grande, né? Ele é pequeno, aqui no meio tem um tapete de oração e tem um monge ali. Olha quantos Budos. É, muitos Budos aqui, ó. Olha lá, Raíssa, tudo com a folhinha de ouro. Agora a gente sabe o que é isso. Eu achava que era coisas destacando, né? Estragando, mas não. As pessoas que colam, igual a gente colou no vídeo anterior. Pra fazer um pedido. Pra fazer um pedido. Raíssa, entrou na fila aqui, pra poder ir aqui no monge e receber a oração dele. É bem interessante, gente. E aí, como foi a experiência lá, ganha? Ele colocou uma pulseirinha no seu braço? Ah, muito legal. Ele colocou uma pulseirinha. Ele corta também o excesso aqui que sobra, né? É como se fosse... Ibenzida, né? Eu acho que é isso. Que ele joga água. Água santa. Não sei, as nomenclaturas no budismo, né? Mas comparando com o que seria das coisas que eu conheço lá do Brasil, acho que seria tipo isso. Tipo, fui benzida, digamos assim. Mas a nomenclatura eu não sei. Entramos aqui agora no segundo templo. Pra conhecer. Fica bem do lado, ó. Nós estávamos naquele ali. A gente só saiu daquele. E entramos nesse aqui. Vários budas aqui também. Nossa, tem um bem grande aqui. Bem bonito. E parece que aqui dentro desse templo tem alguma tradição aqui também de passar embaixo dessa mesa aqui, ó. Olha lá. As pessoas terminam a oração ali. Aí vem pra cá pra passar por baixo dessa mesa. O que será que isso significa? Tá vendo? Por que é bom vir com guia nos lugares? A gente tá aqui e não sabe, ó. Estão fazendo doação aqui. E passando por baixo da mesa. Olha a quantidade de pessoas vindo pra passar embaixo da mesa. Saímos ali. O templo que nós estávamos eram esses dois aqui. Eles têm porta tanto lá pra dentro quanto aqui pra fora. E aí a gente veio aqui pra dar uma voltinha nesse jardim. Dar uma volta aqui pra conhecer. Não pode pisar na grama. Nossa, é muito bem cuidado, né? Que bonitinho que é. Muito bonitinho. E na beira do rio, ó. O rio passa ali. Passa aqui do lado. E aqui a gente vai dar uma voltinha. Vamos ali na frente também. Tem as fotos ali. Sorry. Tem as fotos ali do rei e da rainha. Fotos e mais fotos. Eu tenho o tempo inteiro foto aqui, gente. O tempo inteiro o pessoal tirando foto tem que desviar o tempo inteiro. Eu tenho o tempo inteiro. Uma coisa legal que nós aprendemos com o nosso guia da tailandiana no passeio que a gente fez ontem. É sobre essas duas estátuas que ficam na entrada do templo, né? Nós vimos lá também. Todo templo tem. Todo templo vai ter. Essas duas estátuas grandes. Sempre meio feias, assim. Elas são meio feias porque ele estava explicando pra gente que eles são do mal. Eles são os demônios. E eles estão aqui exatamente pra não deixar que espíritos ruins entram no tempo. E aí, assim, eu entendi a ideia deles. É que eles colocam um demônio do mal na frente pro mal lutar com o mal, né? Então o espírito ruim, ele chega aqui e dá de cara com o mal. Então o mal enfrenta o mal. E isso impossibilita com que os espíritos ruins entrem no tempo. Os espíritos que são demônios na entrada do templo e não uma estátua do bem. Eles funcionam como os guardiões do templo porque o templo é um lugar sagrado onde só pode entrar espíritos bons e pessoas boas. Então o mauzão aí vai lutar e repelir os mauzinhos. Qualquer espírito ruim que quiser entrar aqui. Bom, vamos entrar então nesse outro templo que tem bem do lado do Wacharum, ó. O Wacharum tá ali no tempo do amanhecer. E aqui tem esse daqui que parece ser uma influência mais chinesa. Sim, vamos entrar pra conhecer. Passamos pela primeira entrada, né? Aqui é praticamente só uma entrada mesmo, um portal. E aqui sim a gente vai adentrar. Parece ser lindo, hein? Vamos entrando aqui e tem que ficar esperto com o negócio de calçado na hora que tiver que tirar. Tem que pular a entrada da porta. Olha que legal. Vários budas aqui, ó. Ah, tem alguns budas que estão cobertos. Olha mesmo. Hum, bem bonito aqui também, gente. Olha que lindo. Olha. Elefantes. Símbolo aí da Tailândia. Nossa, gente, é muito lindo a frente desse templo. Muito bonito, né? Muitos detalhes brilhando. E tem várias estátuas aqui em volta, ó. E não são estátuas bonitas, não. Os bichos mitológicos. Os bichos mitológicos, né? Ó. Como se fosse uns, sei lá, uns sapos diferentes. Isso aqui tá com uma bola aqui na boca. E uma coisa que a gente tava reparando agora aqui, que eu tava vendo um outro guia ali comentando com um grupo de viajantes. Aqui, ó, é um cemitério praticamente. Aqui guardam as cinzas. Cada caixinha dessa aqui é uma urninha com cinzas que tem aqui dentro. Eu tava traduzindo. Tem algumas cinzas aqui de mil e oitocentos e pouco. Caramba! Nossa, que legal. Aí tem a fotinha. Tem a fotinha. O nome, a data de nascimento e a data de falecimento. Exatamente. É um cemitério. Aqui, ó. Tava traduzindo. Inclusive, se você estiver viajando e estiver querendo traduzir as coisas, você pode traduzir com foto. Eu coloco detectar idiomas pra português e a gente consegue traduzir. Então, em volta tudo, tá? O templo inteiro vai até lá embaixo. É um retângulo. Tudo com urnas. Bom, acabamos de tirar o calçado pra poder entrar aqui no templo. As pessoas aqui tirando foto. Vamos ver aqui pra conhecer. Nossa, que lindo. Que lindo, lindo, lindo. Pera aí que a gente já mostra pra vocês. Olha, aqueles detalhes que refletem, né? Como se fosse um espelhinho. Ai, é muito lindo. É muito bonito. Olha só aqui tem um Buda em pé. Um Buda em pé. Vamos entrar aqui. Esses templos, gente, passam uma paz. Pra quem nunca visitou, não tem ideia. Mas é muita tranquilidade. E, ó, vários desenhos também na parede. Como aquele tempo que nós estávamos ontem. Que o Guia estava explicando sobre os desenhos. É óbvio que aqui são outros desenhos, mas... É bem o mesmo estilo. O que a gente viu ontem tinha uma separação de mundo dos humanos, paraíso, inferno. Aqui deve ter algo parecido com isso também. Nessa parte superior aqui, ó. Somente monges podem subir. Tá escrito ali, ó. Então eles colocam... Fazem as orações assim. Os tapetes, ou sem tapete mesmo. É só sentar ali e fazer a oração deles. Aqui, as pessoas normais. Aqui em cima, os monges. Bom, estamos saindo agora. A gente ia pegar o barco para atravessar o rio novamente. Mas a Raíssa viu um ponto para a gente visitar. Que fica pra cá, né? Então dá pra ir a pé aqui, uns 20 minutinhos a pé. E depois a gente tem que pegar o metrô, né Raíssa? 20 minutos a pé, pega o metrô. Depois mais 13 minutos a pé. Tá, então na verdade não é tão perto quanto eu imaginava. Mas vamos seguindo por aqui. Estamos seguindo o GPS. E chegando lá, a gente mostra para vocês. Fiquei bem triste agora há pouco ali atrás. Porque hoje eu trouxe o drone para fazer filmagem para vocês. Só que desde que eu cheguei, eu não pus a mão nele. Ele veio carregado. Então eu achava que ele estava com bateria. Mas na hora que eu fui levantar, ele estava sem bateria. Provavelmente o avião pode ter... Pode ter descarregado, né? A altitude, sei lá. Enfim. Mas eu vou colocar o drone para carregar para a gente voltar a ter imagens. E assim, eu estou um pouco pensando os lugares que eu vou levantar o drone ou não. Porque eu não sei ao certo se pode, se não pode. Eu não vejo muitas imagens de drone, né? Nesses países aqui. Nas cidades, né? Nas praias a gente vê. Mas aqui eu não vejo muito. Então, por isso que eu estava meio relutante. Aí hoje que eu resolvi, não tinha bateria. Bom, enfim. Vamos andando aqui. Já já a gente chega lá. Estamos aqui ainda na nossa caminhada. A Raíssa já prendeu o cabelo para areijar o pescoço. Alô! Tá calor. Eu estava pensando aqui, né? A gente está andando num bairro bem residencial mesmo. As pessoas locais aqui, ó. Comendo. Um restaurante simples. Na verdade a gente tem ideia de onde a gente está andando. A gente está andando onde a GPS está mandando andar. E eu vi uma pessoa comentando nossos vídeos para a gente tomar cuidado. Ficar andando aí pela Tailândia. Cuidado com assalto. E, gente, olha só. Eu estou segurando uma câmera aqui, filmando, para falar com vocês. Que a gente pagou. Vocês viram, né? 3 mil e poucos reais, né, moço? No Brasil custa 5, 6 mil. Estou com um drone aqui que a gente pagou quase 8 mil reais. Está aqui. Comprei ele na Noruega. iPhone 14 está na minha mão. E o outro está no meu bolso aqui porque está carregando. Mas, geralmente, está na mão da Raíssa também. Então, ou seja, estamos com dois iPhone 14, uma câmera cara, um drone caro. E não me sinto nem um pouco, nem um por cento inseguro. Nem um pouquinho mesmo. Nem um pouquinho. Aqui é muito... Para a gente andar na nossa cidade, a gente lá... Eu não andaria. No interior do Rio. Não andaria desse jeito que eu estou aqui. Desse jeito que eu estou aqui agora, com essa câmera na mão, jamais andaria na minha cidade. Não quero levantar uma bandeira aqui para falar mal do Brasil. Não é isso. Eu estou falando bem da questão da segurança aqui da Tailândia nesse momento. Então... E isso tem muito a ver com a religião deles, né? Eles seguem os 5 mandamentos, né? Na risca. E um dos mandamentos é não roubar. E aí faz com que o país seja super seguro, já que mais de 90% da população é budista. Exatamente. E eles seguem muito a firme, assim. Então, é por isso. Exatamente. Então, assim, podem ficar tranquilos quanto a isso. A gente já viu mais de um comentário, na verdade, falando para a gente tomar cuidado, não sei o quê. É óbvio, né? A gente tem os nossos limites, né? Se a gente se sentir inseguro em algum momento para entrar em algum lugar, em alguma rua, a gente não vai entrar. Até porque nós somos brasileiros e tem um grau, assim, de... A gente sabe. A gente sabe lidar com esse tipo de situação. Mas podem ficar tranquilos que aqui é muito seguro. Olha, seguimos por aqui. Vou mostrar para vocês onde a gente está passando. Olha. São comércios bem locais. São comércios bem locais, com apartamentinhos em cima. Zero turismo. Zero turismo. Estamos andando aqui para tentar chegar na estação de trem, de metrô, né? E bem, bem tranquilo. Bom, chegamos aqui. A próxima etapa é pegar o metrô. Vai ser a primeira vez que a gente vai andar de metrô aqui, hein? É, aqui chama MRT. Então, toda vez que aparece esse Mzinho no Google Maps, é porque aí é metrô. E a gente precisa pegar a linha azul. Essa aqui que circula, ó. Agora, vamos ver aqui como faz para pegar, onde fica o ticket, quanto custa. Agora é o momento de descoberta. É. Mais um transporte público. Mais um. Caraca, ganhou um monte de moeda, gente. Que loucura. A gente não tinha nota menor, a gente só tinha nota de 100. E aí... E esse é o ticket. Olha, é uma fichinha. Que engraçado. E, ó, eu comprei um só para a gente aprender, para poder mostrar para vocês como é que é, que já fica a dica aí, né? Então, aqui, o metrô, é a primeira vez no mundo que eu vejo que o metrô, ele é pelo destino, ele é calculado pelo destino. Quanto mais você andar, mais caro vai ser. E aí, aqui tem a, ó, inglês. Deixa eu apertar o botão de inglês. Aí, aqui tem a linha azul, a linha roxa. O Google Maps já falou para a gente que é a linha azul. E agora fala para a gente selecionar o nosso destino no mapa. O Google Maps mandou a gente descer na... Pague pau, isso? Bang pau. Bang pau. Pague pau. Vai pagar pau, assim, para a marca lá na China. Pronto, ó. Aí, aqui, a quantidade, um mesmo. 19 bala o preço. 19 bala. E agora, só pôr duas moedinhas. Essa moeda aqui é de 10. É, coloca duas moedinhas dessas aí, que você vai ganhar mais uma moeda. Agora, eu vou ganhar um centavo de troco. Aí, pronta. Assim. Já deu a fichinha. Meu ticket e um centavo de troco. Nossa, você aprende muito rápido, moça. Olha lá, aí você vai passar agora. Então, é só colocar a fichinha. Eu achava que tinha que jogar a fichinha dentro do buraquinho. O que a gente faz com isso? Não sei. É um token isso aqui. É bom guardar, né? Vai que precisa para sair, né? É, deve ser. Agora, a gente tem que pegar uma linha sentido... Tá facinho de entender na língua deles. Pera aí, gente. Deixa a gente entender aqui. Calma aí que a gente já volta. É engraçado, porque a gente entra meio que em desespero. Mas o negócio é muito fácil, sabe? Mas quando a gente vê a coisa pela primeira vez, a gente meio que desespera, né? Qual que a gente vai descer agora? Na verdade, um desce e o outro sobe. Só tinha aqui para descer. Ai, meu Deus do céu. O desespero é muito engraçado. Vamos lá para os trens e lá a gente vê se tem que escolher a plataforma, né? As plaquinhas, ó. Para os trens. E, ó, ar-condicionado. Ar-condicionado em tudo. Escada rolante em tudo. Exatamente. A gente quase não anda. Eu vou pegar um metrô que eu não precisei descer escada nem subir escada nenhuma. Tudo escada rolante. Tá bom o negócio aqui? Tá bom o negócio aqui? Pronto, ó. No Google Maps tá falando para a gente pegar sentido Laksong Terminal. Tá aqui. Plataforma 1. Então, é para cá. É, agora olha. É que mesmo que espera, isso daqui é uma outra coisa diferente. Ah, o que que é isso? Primeiro que você vê a linha do trem. Ah, não. É, aqui você não vê a linha do trem. Olha lá, o metrô tá chegando já. Nossa, tem que ir lá então, né? Senão a gente vai perder o trem. Ele não chega aqui. Aí tem uma porta, então, da estação para entrar no trem. É, olha que legal. Isso é segurança, gente. Pra não ter nenhum tipo de acidente, né? É lógico que não ia sair tudo tão lindo e maravilhoso. Descemos na estação errada, olha aí que beleza. Na hora que a gente entrou no metrô, eu falei, amor, qual que é a estação? Ele falou assim, é duas paradas. Aí na primeira parada ele falou assim, tá pra, tá pra, é aqui, é aqui. E desceu. Errei. Não é da praia, é paçoca. Qual que é o nome? É bang pai. Ah, é o que você tinha falado lá, o que você falou na máquina lá que você falou errado? A pau. Meu Deus. Bom, enfim, é bom pra conhecer outra estação e mostrar pra vocês que nem todas são iguais. Aqui também tem a proteção, mas lá onde a gente tava aparecia um monte de lojinha, né? Porque era do teto ao chão, era totalmente fechado. Mas mesmo assim, ó, tem tudo protegido. Então, aquela lá era no subterrâneo, né? Aqui já é no alto, tá acima da rua. Exato. E eu tava comentando com o Gui, cara, ele saiu lá do portão da terra e chegou aqui no portão. E a gente nem viu, né? Foi muito rápido. Ele veio numa subida, assim. E aqui, ó, no portão já mostra, ó. Tá indo nesse sentido aqui, ó. Aqui a gente vai descer essa aqui, ó. Bang pai. Então é a próxima daqui. Agora sim, vamos pro lugar certo. E uma outra coisa, gente. Ninguém fala nada no metrô, né? É um silêncio absurdo. Olha só. Salveu hospital, barulho do metrô e a televisão. Ó, gente, a gente tá indo ali, ó. Tá vendo aquele Buda gigante ali, ó. É igual um prédio. Tá ali que a gente tá indo. Ainda bem que você não chegou fora, Madinha, hein? É. Agora tem que jogar ela aqui, ó. Aí vai abrir. Estamos passando aqui dentro de um bairro de casa. Aliás, não de casa, né? De tudo, né? Tem prédiozinho, comércio. Mas tem umas casinhas aqui bem interessantes, ó. Olha que legal. Olha o telhadinho. Olha o telhadinho daquela ali. Pontudinho também, ó. Engraçadinha. Olha esse portão, é isso? É um bairro residencial, mas é tudo muito misturado, assim. Essa casa aqui é uma casa... Olha que casa chique. Super chique. Sim. Uma casa gigante. É uma mansão essa aqui, isso daí. Dá nem pra olhar ali dentro. E, ó, não tem calçado aqui, não. Não, aqui é apertado. Agora há pouco... Uns dois carros ali, ó. Quase pegando. Agora há pouco o senhorzinho veio aqui de carro atrás da gente, puzinou, tomei um susto. Dei um pulo. Tá, vamos seguindo aqui. Tá quase chegando já. Parece que aqui tem um riozinho. Eu já vi vídeos de pessoas no rio passando por esse Buda. Então, provavelmente, ele deve ficar bem próximo daqui já, ó. Agora sim chegamos, ó. Aqui tá mais movimentado. Os taxis devem trazer o povo até aqui, ó. Deve. Aí aqui tem que descer e ir andando aqui pra dentro. Descer. Nessa entrada aqui, ó. Atravessar esse corredor aqui. Deve ali do outro lado, já deve dar de cara com o Buda. Ó, saímos aqui do corredor e tem um telão bem bom aqui. Vou filmar um pouquinho pra vocês verem o tamanho desse Buda. Aparecem umas imagens de longe. Vamos ver se vai mudar. Ele é o tamanho de um prédio. É muito grande. Eu nunca tinha visto falar sobre esse Buda. Eu nunca vi nenhuma foto. Nunca vi vídeo. Nunca vi ninguém aqui. E aí o Gui viu isso daí no Instagram, eu acho, né? Eu falei assim, não, amor. Isso aí é fake. Isso daí é foto fake. Não é possível. É uma montagem. Como é que pode um Buda, o tamanho de um prédio, no mês de Bangkok? Eu nunca vi. E é de verdade. Estamos aqui agora. Um pouquinho antes de você ter acesso ao Buda gigantesco que tem na frente, tem uma entrada aqui que é pro templo de orações. Que é aqui onde eu tô agora. Nós entramos aqui, demos uma voltinha bem bonita. Tem um monge de ser ali. Tem um monge que o pessoal cola aquela folhinha de ouro, né? Pra fazer pedidos. Tem o pessoal batendo aquele palitinho pra ver a mensagem do futuro. Muito legal. E tem muitas pessoas orando também. Aqui na entrada é mais barulhento. Por isso que eu consegui falar aqui. Lá dentro eu fiquei mais quietinho só. Olhando e pegando uns takes aí pra vocês verem. Mas é realmente muito legal também. Chegamos aqui de frente pro Buda gigante, hein, Raíssa? Gente, esse é gigante. Esse é grande. Olha, é muito grande. Ó, vai de lá até aqui a base dele. E ele tá meditando, ó. Tá com a mão em cima ali, né? Os pés cruzados com a mãozinha. É legal. Muito grande, cara. Que coisa enorme. Queria saber quantos metros que tem aqui assim de largura. Largura e altura. Será que a gente acha isso daí no Google? Vamos ver. E aí, dona Google? Achei. Google, me responde tudo. Gente, é impressionante. Ele tem 92 metros de altura e 63 metros de largura. Caraca. É muito grande. Muito grande. Muito grande. Olha aí, pessoal. Aqui no telão agora, dá pra ter uma noção. Olha o vídeo. Olha o tamanho do Buda perto das casas, do prédio, da torre que tá aqui atrás. É impressionante. Olha isso. Olha o tamanho. Quem disse que não ia ter voo de drone pra vocês, hein? Ó. Incrível, né? E aqui é uma pagoda que tem ao lado do Buda. Não sabemos ao certo se tem cinzas de algum rei aí dentro. Mas a gente vai vir aqui dar uma olhada pra ver se tem alguma placa aí contando a história dela. Mas é bem... Tem que tirar o sapato, né? Mas é bem do lado, ó. O Buda tá aqui, a pagoda é aqui. Estamos entrando aqui, ó. Ó, aí tem um mapa aqui, ó. Falando. São cinco andares. É. Um, dois, três, quatro, cinco. No quinto andar que tem essa pagoda aqui, ela é de vidro. Parece ser muito linda. Pode subir? A gente já vai lá. Pode? Pode. Vamos subir. Ah, mas eu acabei de ver uma coisa que vocês não vão gostar. O quinto andar não é permitido foto, nem vídeo. Não. Take photo with position. Que tipo de position? Ah, deve ser aqui, ó. No yoga, no jump. Ah, tá. No hugs and kiss. No dance. Então você não pode dançar, não pode abraçar, nem dar beijo, nem fazer yoga e nem pular pra fazer fotinha. Ah, agora eu entendi. Então vocês não vão ficar triste. Na verdade, isso é em todo o tempo da Tailândia e do Sudeste Asiático. Não pode fazer esses tipos de pose pra foto. Dentro do... Fica a informação aí pra vocês não pagarem mico, tá? Aqui no segundo andar tem uma exposição. Vários budas, ó. Monges. Buda tem um negócio na cabeça. Verdade. Não é monge. Tá, então aqui é Buda, ó. Vamos lá, vamos ensinar aí também. Buda, porque ele tem isso aqui na cabeça. Tem a orelha alongada. É, ó. Tá vendo? E aí, então... Esses são moldes. Esses são moldes. Ok. E aqui tem bastante coisa pra ver, ó. Muita coisa mesmo. Cada móvel desse tem coisas dentro. É um museu, né? É um museu. E o detalhe, gente, que aqui é de graça. É, não pagamos nada, nem pra ir ali na frente do Buda gigante e nem pra entrar aqui. Tudo de graça. Nossa, olha que legal lá, aquelas estátuas lá do outro lado. E enorme aqui dentro. Olha como que é bonito o prédio também, né? O teto, as colunas. Nossa, muito bonito. O teto é todo vermelho, ó. E ele meio que brilha, né? Bem bonito. Bom, vamos dar uma volta aqui e subir mais um andar. E, ó, aqui, independente se o lugar parece um museu ou não, também é lugar de oração, né? Tem um tapete de oração aqui. E o rapaz está fazendo a oração dele aqui, ó. É muito legal essa religião. Subimos mais um andar. Aqui em cima também, ó. Tapete de oração. E, gente, aqui está cercado. A gente não consegue entrar. Tudo cercado de vidro. Mas tem muita peça aqui dentro. Isso daí deve ser muito valioso. Será que é tudo de ouro? Os monges, tudo dourado. Deve ser tudo folheado a ouro, né? E são vários monges. E tem a foto dele do lado de cada estátua. Vamos dar a volta aqui e continuar subindo. E aqui vamos chegando no quinto andar, que é onde a Raissa queria vir. Olha que bonito que é aqui. Olha que lindo, gente. Quantas cores. Caramba, que bonito isso aqui, gente. Olha isso. É toda feita de vidro. Toda de vidro? Toda de vidro. Muito bonito. Caramba, que é muito lindo. E o teto. Nossa. Parece uma coisa assim meio que um planetário. É. É muito lindo. Muito bonito. Muito, muito bonito. Incrível. Saímos aqui agora. Tem uma varanda nesse andar que a gente estava ali da pagoda de vidro. E estamos nas costas do Buda. Gente. De cara com o Buda, gente. Olha a altura aqui. Não é tão alto não, mas você vê, a gente não está nem na... A gente está meio que na altura da base do Buda, só. É. Bom, e aqui a gente vai finalizando esse passeio de agora, né? Vamos partir? Vamos. Muito legal, viu? Vale a pena vir ver esse lugar aqui. E é um lugar que não é muito conhecido, pelo menos entre os brasileiros, né? O pessoal não mostrou tanto nesse local. Não vi nenhum viajante vindo aqui. É, mas também a gente não assistiu tantos vídeos de vários viajantes assim, né? É, pode ser. Mais ou menos. É, pra mim foi uma novidade total, que eu não sabia desse lugar mesmo. Nunca ouvi falar, nunca tinha visto foto, nem nada. Então foi bem surpreendente, assim. Achei bem legal. Muito bacana. Nossa, é muito grande ficar. Pegando um tuk-tuk aqui. A gente está muito cansado de andar. Agora eu tenho que andar mais 15 minutinhos só. Mas está muito quente. Eu estou com a perna doendo. E aí pegamos um tuk-tuk também pra ter experiência. E já andamos um tuk-tuk aqui, pela primeira vez. Ó, estamos aqui. O senhorzinho, gente boa aí, fez um descontinho pra gente. Começou falando 100, depois virou 80. Virou 80, tem que pechinchar. E aí, como está a experiência de andar de tuk-tuk? Não tenho aconicionado, mas tem ventinho gostosinho na casa. Muito bom. E é confortável o banco. Muito bom. A gente está falando que o patai lá onde a gente está indo é muito bom. Então, praticamente, nós fechamos todos os transportes públicos, hein? Todos. Tuk-tuk, metrô, barco, ônibus. Barco chique, barco normal, mais simplesinho. Ônibus, barco-condicionado, ônibus de ar-condicionado. Agora, no tuk-tuk, faltou táxi. Táxi ainda não pegamos. É, faltou táxi. E o grabe. É, o... O grabe é como se fosse o Uber. É. Aqui. A gente também não pegou ainda, não. Os mais caros, né? A gente já está quase chegando. É logo aqui na frente. Acabamos de chegar aqui no último templo do dia, né? Aqui foi 5 minutinhos andando. Que é o Golden Mountain, a montanha dourada. Que parece ser bem bonito. E aqui, ó. Olha só que bonito. Muito bonito. Aqui, arborizado. E ali em cima, ali, ó. A gente tá ouvindo uma oração, ó. Tá acontecendo alguma coisa. Tá acontecendo alguma coisa lá. Subindo, aqui tem uns banquinhos. Sai um ventinho com vapor de água. Bem arrumadinho aqui a estrutura. Vamos ver quanto é pra entrar. Bom, achamos aqui o ticket office. Aí você vai ali comprar. Dois vai dar 200, né? Tá aqui na placa aqui, ó. 100 bar por pessoa. Preço pra turista. E, ó, a gente vai subir aqui depois, ó. Com o ticket. E nós vamos lá em cima, ó. Olha o nome aqui do lugar, ó. The Golden Mountain. Gente, que escadaria linda. Nossa, muito gostoso. Cheia de aguinha correndo pela lateral dela. Toda na sombra, com muito verde. Muita árvore, hein? Ai, muito legal. Você falou que era uma oração, mas isso era uma caixinha de som. É. Acho que é tipo uma música, assim, e tal. Muito lindo. Ó, tem um sino ali em cima, ali, que o pessoal tá batendo. Vamos chegando. Nossa, que legal. Tem ali também pra bater, ó. Tem que ser três. E olha aqui, quantidade de sino. Tá todo mundo tocando tudo. Que barulheira. Festival de sino, meu povo. Olha. Quanto barulho. Legal tocar ali. Por que você fez uma cara? Não, é porque quando você bate, vibra bem a mão, assim, sabe? Aham. E o pau. É louco. Isso você não... Você tem que ir e voltar. Você é sua voz. Ele fica batendo. Ele fica vibrando com o sino. Não sei como se chama aquilo. No fraco gigante. Entendi. Meu Deus do céu. Vamos bater o sino, meu povo. Uhul. Vamos bater também, aí. Uhul. Ó, e agora a gente vai continuar subindo aqui. Saímos ali da parte do sino. Ó. A gente vai lá em cima. Agora, assim, é bastante degraus, mas os degraus são bem baixinhos. Então tá tranquilo. Não vai cansar muito, não. Ou eles fazem degrau muito alto, ou fazem muito baixo. É verdade. Eles não fazem o que a gente tá acostumado, não. É estranho os suguetes daqui também, muito baixinho, assim. Dói mais, eu acho, a perna. Dói a panturrilha. E, ó, pra continuar subindo, tem uma escadinha estreita aqui, hein, Reis? Mais um tipo de degrau pra você. Cuidado com a cabeça aqui. Cuidado com a cabeça. Caramba, apertadinho, gente. Apertadinho, apertadinho. Chegamos no topo. Olha que lindo. Caramba. Uma pagoda em formato de sino. Sim. E? Pista 360 graus da cidade. Caramba, que legal. Vamos pra cá. O mesmo... Olha isso, gente. Olha o tamanho disso. Tudo dourado. Que lindo. Nossa, Bangkok tem muita coisa pra ver, hein. Muita coisa. Mais de 500 templos, né? 400 templos, eu acho, no total. Caramba, gente. Olha a quantidade de pessoas aqui em cima. Tem uma escadinha ali, ó. Acho que é pra fazer manutenção, né? Olha. Caramba. Muito lindo, muito lindo. E tá refletindo o sol. Tá refletindo o sol. Brilhando. Tá lindo, lindo, lindo. Que ótimo fim de dia, hein. Que dia produtivo, hein. Que dia. Fizemos coisas. Quantidade de coisas que fizemos, hein. Levamos o povo junto. E assim vamos finalizando esse vídeo por aqui. E espero que você tenha gostado, que você tenha se divertido, que você tenha viajado com a gente na cidade de Bangkok, que hoje conhecido vários lugares especiais aí junto conosco, né? Sim, foi um dia muito gostoso, tivemos muitas coisas legais e espero que vocês tenham gostado. Então comentem aqui embaixo o que vocês mais gostaram. E não se esqueça de curtir, compartilhar e também se inscrever no canal. Afinal, eu dei uma olhadinha na estatística do canal e 60% do público que tá assistindo o nosso vídeo recorrentemente não está inscrito ainda. Então dá uma pausa no que você tá fazendo, entra pelo celular se for o caso, se inscreve no canal pra poder ajudar a gente, o YouTube vai entender que você gosta do nosso conteúdo e vai começar a compartilhar ele também para outras pessoas, tá bom? Fora que você vai receber notificação sempre que sair vídeo novo aqui no canal e também vai ficar mais fácil você encontrar a gente, né? Vai estar lá nos seus inscritos. Então é isso. Um abraço e te vejo no próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!